Música Presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, nega pedido do Distrito Federal para restabelecer convênio com a União e manter programa Luta pela Cidadania. O acordo foi celebrado entre o Distrito Federal e a União em 31 de dezembro de 2018, no valor de um pouco mais de 6 milhões de reais, sendo que a maior parte do valor seria disponibilizada pela União e o restante pelo DF. O programa Luta pela Cidadania propõe garantir o acesso de crianças, adolescentes, jovens e adultos às modalidades de lutas e artes marciais em uma perspectiva formativa e inclusiva. Mas em abril do ano passado, a União comunicou a revisão do convênio e em dezembro publicou a rescisão do acordo, com base em portaria interministerial. O DF considerou a decisão surpreendente e afirmou desconhecer qualquer fato que pudesse motivar a rescisão unilateral do convênio. Por conta disso, o Distrito Federal entrou com um mandado de segurança com pedido de eliminar aqui no STJ. O presidente do Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, analisou o caso e observou que, para comprovação do perigo de dano irreparável, não basta a alegação de que, se mantida, a rescisão do convênio levará ao cancelamento da nota de empenho já emitida e a exclusão de previsão de repasse de verba para o programa na programação orçamentária do Ministério. O presidente do STJ ressaltou também que o acordo em questão sofreu revisão e recebeu a diretriz de suspensão em abril de 2019, não havendo surpresa na decisão. O caso ainda deve ser analisado pela primeira sessão do STJ.